Inveja sentida ou inveja causada? Opa, aqui é o Ramon para mais um Bora Crescer, que nada mais é do que uma série de vídeos e reflexões que eu estou fazendo no meu canal do YouTube. E hoje eu quero contar uma história muito interessante. Em 2014 eu tive a oportunidade de estudar com um dos maiores marqueteiros dos Estados Unidos, marqueteiros digitais dos Estados Unidos, lá em Chicago, que é o nome dele, Iban Pagan. Ele é muito conhecido no mercado digital norte-americano. E eu estive num curso com ele, a gente passou um final de semana num curso com ele, e é um curso de marketing, de negócios, mas foi muito interessante porque ele começou o evento falando de inveja. Não começou o evento propriamente dito, a primeira palestra, mas o início do evento ele abordou, ele tocou nesse tema sobre dois tipos de inveja, que ele identificou, ele apelidou as duas invejas como inveja causada e inveja sentida. Qual é a diferença? A inveja sentida é quando a pessoa sente inveja de você, independente de qualquer coisa, independente do que você faça, independente de como você leva a sua vida, vão haver pessoas que vão sentir inveja de você. O ser humano, nós cremos que o ser humano é mal por natureza. Desde o pecado original, o ser humano foi infectado pelo pecado. Todas as áreas do homem foram afetadas negativamente pelo pecado. Então, a inveja é um desses pecados que nós temos, que a humanidade alimenta. Essa é a inveja sentida, ou seja, você não tem culpa de nada, a pessoa do outro lado, ela simplesmente sente inveja de você. Mas tem a inveja causada, a inveja sentida é uma, e a inveja causada é outra. O que significa inveja causada? É a inveja que você causa nas pessoas. É você ter atitudes, fazer coisas, fazer ações, se movimentar na sua vida de forma que você cause inveja, que você desperte inveja nas pessoas. É, de repente, você trocar de carro porque você quer mostrar para alguém. É você pintar a sua casa porque você quer provar algo para alguém. É você comprar um objeto, comprar um relógio, comprar um microfone, uma câmera para que alguém note, para que alguém perceba que você tem aquilo. É você fazer um curso, é você aprender inglês, é você aprender teologia, e para que você se pareça maior do que as pessoas, maior do que as outras pessoas que não fizeram aquele curso, que não têm aquele conhecimento. É, você faz as coisas, você se arruma, você compra um tênis, você quer mulher, compra uma maquiagem, compra algum bem para embelezar a sua aparência, não para você se sentir melhor, mas porque você quer que alguém veja de uma forma negativa, que alguém fique com inveja de você, para você esfregar na cara de alguém. Essa é a inveja causada. Não há muito que você possa fazer com a inveja sentida, você não tem culpa de nada. Simplesmente por você estar vivo, você vai ter pessoas que não têm inveja de você, e tudo bem, tudo bem. O problema é na inveja causada, porque essa inveja, a inveja que você desperta nas pessoas, pelas suas atitudes más, más práticas, por buscar coisas, buscar objetos, e distorcer a função daquilo. Não é por utilidade, mas é porque você tem o coração caído, o coração mau, o coração que quer despertar sentimento ruim nas pessoas. Então, cuide com esse tipo de inveja, enquanto que a inveja sentida é uma inveja que parte da outra pessoa, que parte, a culpa é estar do outro lado, é a pessoa que sente, e isso deve ser tratado no coração dela, ela vai tratar isso, mas a inveja causada, a culpa é toda sua, a culpa é de quem causa, de quem busca causar esse tipo de inveja na vida das pessoas. O que você pensa disso? Eu achei muito interessante quando eu ouvi esse conceito, e eu até mudei algumas coisas na minha vida que eu deixei de fazer porque isso poderia gerar inveja em uma ou outra pessoa que eu conhecia, tinha essa informação, e eu passei a me cuidar mais para que a minha vida não seja motivo de a inveja estar sendo alimentada na vida de outras pessoas. Eu achei muito interessante e aprendi com essa lição. Como tudo, como sempre, eu estou sempre aprendendo, buscando aplicar na minha própria vida o que eu aprendo com a experiência de outras pessoas. O que você pensa disso? Deixa um comentário aqui embaixo, me segue nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, dá uma curtida, e semanalmente eu faço as super lives às quintas-feiras, às 16 horas, com conteúdo completo e denso em várias áreas para o seu crescimento pessoal e espiritual. Então é isso aí, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, e a gente se vê no próximo Bora Crescer. Tchau. 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 Tchau.